Ah, eu vou envenenar esses caras! Oh, tá aqui, ó! Ah, muito obrigado! O que é isso que você me deu, cara? Meu Deus, o que eu fiz? Não, eu tenho que salvar ele. Toma aqui o antídoto. Ah, obrigado! Oh, parado aí, cidadão. Eu vi tudo o que aconteceu e você está preso. Não, senhor policial, a gente está diante de um arrependimento eficaz. A pessoa pensa no crime, executa todo o crime, faz todas as ações dele, mas no momento de ele ser consumado, ela de ação própria, toma uma medida para que o crime não termine, para que não aconteça o crime. Então, nesse caso, ele me deu o veneno, eu estava quase morrendo, e ele me deu o antídoto que eu me salvei. A pessoa, nesse caso, só vai responder para os crimes que efetivamente aconteceram. No caso, se eu tivesse alguma lesão, ela ia responder por lesão corporal. Mas, como eu estou inteiro, não aconteceu nada de mais, ele não vai responder por crime nenhum. Esse é o chamado arrependimento eficaz.